E aí meus amigos ligados aqui no canal Jander Fute, saudações para todos vocês, saudações para quem não é esporte também, um abraço, vocês também são importantes, vocês sempre estão aqui interagindo, tem quem não torce para o esporte aqui também, porque o espaço é para todos, e é importante sempre estar aqui dando suporte, fale aí, comente, sempre vocês veem né, todos os comentários que vocês fazem, eu respondo, eu gosto de responder, todos vocês, porque eu acho que é importante interagir, ter esse tate a tate aí com a galera que me segue, e desde já eu já vou agradecendo aqui, poucos segundos de vídeo, eu já agradeço aqui a vocês pelo número de vezes aqui que vocês estão aqui visualizando meus conteúdos, e também a galera que se inscreveu aí, estou tendo um aumento muito significativo de seguidores, de inscritos na verdade, e a galera aí que me acompanha desde o Instagram lá, no arroba Jander Fute também, quem me acompanha no Facebook, eu fiquei surpreso até, um vídeo passado aí, pessoas comentando que veio do Facebook, que eu também, para quem não sabe, eu tenho uma página lá, não tenho tanto assim, não é, eu não sou tanto assíduo lá né, mas eu posto também, quando eu solto o vídeo aqui, eu posto também para o Facebook, na página arroba Jander Fute, também no Facebook, então assim, vim aqui falar, falei tantas coisas, mas eu vim falar aqui nesse vídeo sobre algumas situações, primeiro, vim falar sobre a questão da mudança do jogo né, está um pouco atrasado aí de um dia, de meio desse assunto, mas eu fiz até um Reels lá no Instagram sobre isso, brinquei com a galera lá, mas de fato, a mudança do jogo né, da Ilha do Etilo para a Arena, a gente vai debater um pouco aqui do que eu acho, minha opinião, vamos falar sobre o público, está muito bom a venda dos ingressos para o jogo diante do Santa Cruz, esse clássico é importantíssimo né, vou falar rapidamente da eliminação né, talvez eu faça até um outro vídeo da eliminação do Santa e da eliminação do Bahia, da suas respectivas competições, o Bahia foi eliminado na Copa do Nordeste e o Santa foi eliminado na Copa do Brasil, e vim falar também sobre o Juba né, essa procura dos times por Juba, quanto será que o Juba vale, então fica aqui ligado no canal aqui, eu vou fazer esse vídeo aí para vocês, beleza? Vamos lá, rapaz, começando né, começando por isso, deixa o like né, se inscreva no canal, é importante, ative notificação, manda para os grupos do WhatsApp, grupo do Facebook, manda para os grupos aí, família, pô, manda aí para o teu tio, para a tua tia, primo, prima, quem gosta do esporte, é sempre bom, tá? Bom, vamos primeiro falar sobre o Juba, eu vou falar primeiro sobre o Juba, cara, chegou essa notícia né, de que o Bahia estava procurando o Juba e já teve outras equipes atrás do atleta, sem dúvida, o Juba é o melhor jogador do esporte, o jogador mais importante desse início de temporada, o esporte vem fazendo uma campanha gigantesca, inclusive, em outros vídeos eu já falava, o Anderson Moreira vem surpreendendo, porque ele nunca fez esse tipo de trabalho em nenhuma equipe, e agora ele está fazendo no esporte, e saiu até matéria no GE, me comprovando a minha tese, de que de fato ele nunca fez, porque tem a frase lá dele, ele falando, em outros clubes eu nunca consegui fazer esse trabalho, então de fato, o Anderson Moreira vem fazendo um trabalho inédito né, e está fazendo um excelente trabalho, mas o Juba é a cereja, quando o Anderson foi perguntado sobre a questão do Juba, de uma das coletivas do esporte esse ano, ele meio que ficou ressabiado na questão de tipo, poxa, perder esse jogador vai ser difícil, para ter reposição, e vamos ligar, se ligar numa parada galera, o Juba já está há dois anos e pouco aí, seguidos no esporte em termos de temporadas, ele foi emprestado, mas ele depois voltou, e desde que ele voltou, nenhum treinador acertou o posicionamento dele, nenhum, o único foi o Anderson Moreira, o único cara que consegue, de certa forma, acertar no seu posicionamento, é o Anderson, e o Anderson ele falou né, foi bem claro, eu tenho para falar para o Juba que, Juba, tu vai ser difícil encontrar um espaço igual a encontra aqui no esporte, pelo menos para essa temporada, com outras palavras né, Juba sai não pelo amor de Deus, né, porque aí tu vai me quebrar garotão, vai me quebrar aí, para poder repor aí até o final da temporada, e eu quero subir, eu quero fazer o esporte subir, para a primeira divisão, que é o lugar onde o esporte tem que estar, e o esporte está muito bem cotado, ali entre os favoritos, é só você analisar, quer um segredo para vocês analisarem, foi a mesma análise que eu fiz em 2019, quer um segredo, analisem os campeonatos estaduais, de todos os que estão nessas competições, vejam o peso dos campeonatos, vejam a jogabilidade, vejam a formatação do elenco de todos esses times da Série B, o esporte e o Ceará estarão na frente de todos eles, não tem para onde, o esporte e o Ceará estão na frente dele, então, por essa análise fria, a gente entende que o esporte vai estar brigando por acesso junto com o Ceará, sem dúvida, então, o Juba, ele tem que estar nesse elenco para poder subir, e aí o Bahia, o Botafogo já teve uma proposta, foi recusado, o Vasco fez proposta, foi recusado, e agora, o Bahia ofereceu um milhão e meio pelo Juba, sinceramente, vamos lá, o Grupo City investiu 70 milhões no Bahia, Bahia City, como é que investe em jogadores que não são realidade, onde investiu milhões e esses jogadores não estão dando retorno, muito por conta do trabalho ruim do Paiva, que não consegue dar liga no seu elenco, mas os jogadores que foram contratados e comprados não estão conseguindo dar retorno, e o Juba é um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade, nesse primeiro semestre, é um jogador que participa de gols, assistência, bate falta perfeitamente, é um jogador letal hoje nas partidas do esporte, como é que tu vai oferecer só um milhão e meio? Ah, mas o contrato é pouco, de fato, é um contrato pouquíssimo, vai acabar em agosto o contrato dele, e ele pode sair de graça, tudo aquilo, mas, cara, é ter bom senso, bom senso, um jogador desse quilate, o esporte não vai soltar por um milhão e meio, não vai, e aí o Juba também quer que o esporte tenha esse ganho, né, significante, minha opinião, tá, eu acho que o esporte tá tentando no caminho certo renovar com o Juba, pra que possa renovar, né, e aí ele possivelmente, ficando até o final da temporada, vai ser uma excelente contratação, a melhor contratação do esporte, vamos dizer assim, até o final da temporada, pode ser que venha um cracaço no meio do semestre, no meio do ano, pode vir um craque, um camisa 10 aí pra dividir o piano junto com o Jorginho, pode vir, mas eu digo a vocês com toda a firmeza, a melhor contratação do esporte pra temporada final vai ser a renovação do Juba, porque se o Juba ficar, provavelmente o esporte briga por um acesso mais tranquilo, sem dúvida, e aí o Juba, tão se falando, né, de renovações, que possivelmente o Juba vai fazer, vai ter essa renovação, uns falam que não, uns falam que sim, eu acho que o Juba, ele vai, eu acho que ele vai ficar, eu acho que ele vai ficar esse ano, que é justamente o que o Anderson tava querendo, pra que ele saísse em dezembro, e aí em dezembro eu já não sei, galera, não sei qual vai ser o posicionamento, não sei qual vai ser o destino do Juba, mas o Juba quer realmente buscar suas melhorias, e isso aí ele tá dentro do parâmetro normal de um jogador de alto nível, quer melhorar, e quer sair do esporte sim, pra melhorar, jogar um futebol, mas você vê que ele não é descompromissado em nenhum momento, já teve essa demonstração que ele quer ir pra um clube maior, clube melhor, etc, etc, buscar melhorias, que é normal, mas em nenhum momento ele deixou a peteca cair, em todos os jogos ele foi comprometido e resolveu a parada, então isso aí, parabéns pro Juba. Passando o pente aí no Juba, agora vamos, passando a régua do Juba, agora vamos falar da mudança do jogo do esporte da ilha pra arena, vamos lá, foi noticiado há dois dias atrás que houve essa mudança, pra uns pega de surpresa, pra outros foi uma lógica, por conta da questão do que o esporte, ele tinha esse pensamento de ganhar um pouco mais. A ilha do Retiro passou por reformas recentemente, e tá muito bonito as cadeiras ali, tá muito boa a ilha, tá bela, fez reformas no gramado, fez reformas nas cadeiras, ampliou a capacidade, e, pô velho, a torcida tá um amor, um love lá, como diz o Wagner Love, tá um love com a ilha do Retiro. E eu achei, no meu ponto de vista, de que eu acho que era desnecessário, entre aspas, tirar da ilha e botar pra arena agora, por conta da questão, do poder do jogo, eu acho que a ilha do Retiro é hostil, muito mais, muito mais hostil, pra o Santa Cruz, muito mais hostil, foi provado isso no jogo passado, 21 mil pessoas entoaram coros, de pressão em cima do Santa ali, o esporte só não fez mais gols, porque botou o pé no freio, puxou o freio de mão, não que recuou, mas que ficou dosando muito, o jogo sabendo da fragilidade do Santa, então, de fato, eu acho que, a ilha seria esse namoro aí, pro próximo jogo, mas infelizmente, ou felizmente, o esporte entendeu que vai ganhar mais, eu vejo mais pela questão também de segurança, porque a arena é mais distante da cidade, possa ter confrontos no meio da cidade, por conta do clássico, é um jogo mais importante pro Santa, se o Santa Cruz perder, tá fora da Copa do Nordeste, então assim, é um ponto mais delicado pro Santa Cruz esse jogo, e é um ponto mais importante pro esporte, porque o esporte ganhando o jogo, vai ser líder, sem dúvida, do grupo dele, porque, ele vai a 18, se o Fortaleza ganhar, vai jogar com o Santa Cruz, o seu último jogo, né, do grupo, só se ele meter uma goleada, de 5 a 0, por aí, no Santa Cruz, ele consegue a primeira colocação, mas ainda tem o jogo do esporte, contra o CSA, que é o último jogo do esporte, contra o CSA, lá em Alagoas, então, esse jogo, pode ser o jogo que o esporte só precisa de empate, mas aí, claro, o esporte não tem que brigar por empate, porque é acumulativo, muita gente não sabe, mas os pontos, pra jogar em casa, decidindo em casa, não só é na primeira fase, é acumulativo, conseguir mais 3 pontos, no jogo subsequente, conseguir mais 3 pontos, nas partidas decisivas, e isso vai acumulando pontos, pra você decidir em casa, esse é o modo da Copa do Nordeste, então, quando mudou, eu pensei, poxa velho, eu queria ir pra Ilha do Retiro, me senti bem na Ilha do Retiro, tem lá, aquele povo lá, é mais povo, voado ali, é mais concentrado, a torcida do esporte, tá mais aconchegante, não, que a arena não seja, a arena, toda a torcida gosta também, tem churrasco, a turma chega cedo, vai fazer o seu happy hour ali, junto com a galera, dos grupos do WhatsApp aí, da torcida do esporte, é massa também, sendo que, eu só não queria que o esporte, em jogo decisivo, botasse pra arena, mas aí o esporte fala de questão de ganho, eu acho que tem um pouco também, eu, meu ponto de vista, governo tá no meio também disso, tipo, ó, a arena tá parada, vai lá esporte, pra tentar movimentar um dinheiro lá pra gente, pode ser, pode ser isso aí, esporte, usando a faca dos gumes aí, né, usa pra poder ganhar um pouco mais de dinheiro, tanto é que os ingressos foram, em alguns setores mínimos, foram um pouco mais caros, e também tem uma questão de buscar, né, se associar, eu, particularmente, galera, tô falando aqui, eu devia ter falado isso até no início do vídeo, vou até fazer uns chutes aqui falando isso, depois eu solto aqui pra vocês, há dois pra três dias eu me associei ao esporte, eu nunca fui sócio, eu gostava sempre de estar ali nas sociais, comprava o ingresso caríssimo, mas agora, velho, consegui me associar, e eu garanto a vocês, foi muito bom, né, quem tem, quem é sócio sabe das vantagens, não vou dizer aqui, mas quem é sócio sabe das vantagens, então, de fato, é muito melhor, ser sócio hoje, pra conseguir adquirir seus ingressos, com mais acessividade, e, e, isso eu acho que foi um meio de, tipo, dizer, ó, velho, se você fosse sócio, ia estar mais barato, enfim, então, tem a questão também, dos cofres do governo, o Arena Pernambuco, o Elefante Branco, né, desde que o Náutico saiu de lá, jogaram a conta pra cima do Esporte e do Santa, né, pra que possa arcar com a questão, do Elefante Branco, que era a responsabilidade do Náutico, né, mas, enfim, bola pra frente, falando já do clima do jogo, público já perto dos 15 mil, já passou dos 15 mil, porque esse, essa publicação aí, dos 14 mil e pouco, ele foi de manhã, então, assim, já bateu, acho que 15 mil, 16 mil, o público tá excelente, e eu acho que vai dar, galera, 30 mil, eu tô chutando entre 30 e 32, eu acho que é o público que vai dar na Arena Pernambuco, e tá todo mundo querendo ir pra esse jogo, e vai ser muito bom, vai ser um grande jogo, sem dúvida, é, e é isso, espero ver vocês lá, quem quiser falar comigo lá, mano, pode chegar, pode falar, dá aquele abraço lá, apertar a mão, meu irmão, aqui é, tá em casa, tá de boa, tirar foto, feito no último, no último também, a galera tirando foto comigo lá, cara, não sou famoso não, eu não me sinto famoso não, então, pode chegar junto lá, tirar essa foto, beleza? Bom, falando aí sobre os dois times, né, o Bahia e o Santa Cruz, ontem, né, o Santa foi eliminado, né, jogando muito mal em termos de posse de bola, em termos de finalizações, eu vi o G2 falando, né, e alguns torcedores caíram nessa onda, é porque assim, quando existe uma carência, né, de um clube, ou de uma torcida, qualquer coisa menos ruim, vira bom, e você, você comemorar, um jogo, porque o América é Série A, onde você só finalizou, seis vezes, no jogo inteiro, contra, 30, 30, do outro adversário, é complicado, o Santa foi atropelado ontem, pelo América, né, três a, era pra ser uns três no primeiro tempo, uns dois no segundo, o Santa, meu irmão, até tentou jogar no segundo tempo, mas, não jogou de igual pra igual não, meu amigo, não tem como jogar de igual pra igual, com o resultado, uma formatação, de estatística, te dizendo, 32 a 6, pelo amor de Deus, não tem como, então, ontem o Santa deu adeus, a Copa do Brasil, o América passou pra terceira fase, pode ser o adversário do esporte, né, na próxima fase, que o esporte entra agora, na terceira fase, né, vamos ver o que é que vai acontecer, e o Santa já vem agora, pra pegar o esporte, na Arena Pernambuco, já valendo pela Copa do Nordeste, é o jogo de suma importância, pra eles, e também, de suma importância, pró, liderança, pro esporte, e o Bahia, hein, que grupo city é esse, hein, é uma coisa que, cara, guerra avisada, não morre ninguém, eu falei ano passado, eu disse pra alguns, cara, não tem isso de grupo city, de investimento, pra, vocês verem, o Red Bull, um grande exemplo, o Red Bull ganhou tudo, o Red Bull virou rico, ficava mantendo um, um patamar ali, de, de investimento, parecido com o Flamengo, o Palmeiras, e cara, não ganhou nada, não é só porque tem dinheiro, tem que ter um plantel, que seja envolvente, que tenha organização, tem que ter um técnico, de tarimbo mesmo, né, que tenha, um gabarito muito forte, né, pra poder fazer um time envolvente, um time competitivo, não só, basta ter dinheiro, né, e de fato, o Bahia, não conseguiu acertar no seu investimento, não conseguiu de fato, e aí, tá aí, mais uma derrota, e mais uma eliminação, né, agora foi, pra, a Copa do, do, do Nordeste, né, matematicamente, o Bahia não chega mais, eu fiz até uma live com o Luiz Heitor ontem, né, e, e, participei aí do final da live dele, de fato, galera, o Bahia precisa se arrumar muito, não sei se o Paiva vai tá aí, fazendo mais trabalhos à frente, e agora tem o Itabuna, né, no estadual, já perdeu o primeiro jogo pra eles, será que se ele perder agora, ele acaba? Ele sai? Não sei, não sei se o Bahia vai pra essa final não, mas, a camisa, toda a tradição, parece que o Grupo City esqueceu, porque a camisa do Bahia tem uma tradição no Nordeste, e não esqueceram de combinar com eles, vamos ver, vamos ver os próximos capítulos aí do Bahia, beleza? Deixe seu like aí, fala o que você achou desse vídeo, abraço pra todo mundo, tamo junto!